A paz de Cristo, meus queridos irmãos inscritos do canal. Vou estar lendo o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvido à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais, solicitos? Olhai para os liros do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existem, e amanhã é lançada no forno, Não vou vestirá-lo muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas sois os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia! Louvado seja engrandecido o nome do Senhor. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, não devemos ficar preocupados, ansiosos com o dia de amanhã. A semana está no início, está apenas começando. Hoje, nesta segunda-feira, ou você que está ouvindo este áudio, seja qual dia da semana que for, lembre-se que o Criador está cuidando de ti. Ele está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus planos, dos teus projetos. Então, tenha fé. Descansa nele, espera nele, espera, meus irmãos. E apenas, fiquem em espírito de oração e adoração e santidade. Creia, tão somente tenha fé. Busca ele de todo o teu coração, que Deus está pertinho de mim, de você. Amém? Oremos neste momento. Aleluia, glórias a Deus. Senhor e Deus e Pai, nosso Criador, obrigado pelo dia de hoje, que está se iniciando, mais uma semana. E eu lhe peço, neste momento, que venha abençoar. Abençoa seus filhos, suas filhas, abençoa meus familiares, a minha vida. Toma conta de nós. Livra de todas as preocupações, as ansiedades. Nos guarda, nos livra, Senhor. Nos livra do nosso próprio eu, da nossa própria vaidade, do nosso orgulho. Senhor, de tudo aquilo que entristece o teu coração. Porque muitas das vezes, queremos fazer escolhas da nossa maneira, do nosso eu. Somos egoístas, somos falhos. Mas diante de ti, ó Senhor, colocamos nossas vidas nas tuas mãos. E deixamos ser dirigido pelo teu Espírito Santo. Nos conduza, ó Papai. Pai Celestial, tu sabes o que é melhor para mim. Tu sabes o que é melhor para a tua filha que está ouvindo esse áudio. Tu sabes o que é melhor para o teu filho que está ouvindo esse áudio. Então venha, venha nos dirigir, nos dar sabedoria. Abre o nosso entendimento espiritual. Venha retirar tudo aquilo que não lhe agrada. E venha somente nos preencher da tua paz e da tua doce sabedoria. Eu profetizo sobre a vida de cada meus inscrito. Que eles venham ser abençoados. Que a paz venha reinar em seus lares. E assim já te louvo e te agradeço. Em nome do seu filho. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Curte o vídeo. Compartilhe se quiserem. Fique à vontade. Pode compartilhar. Se inscreva. Você ainda que não é inscrito. Clique aí na letrinha vermelha. Inscrever-se. Se inscreva. E deixe o seu like. Amém. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.